E o que eu quero falar para vocês hoje é um pouquinho sobre dopamina e doença de Parkinson. Para falar desses dois temas, eu preciso falar para vocês um pouco do nosso cérebro. Então, o nosso cérebro é a estrutura mais importante do nosso corpo. Eu não sei se vocês sabem, o nosso cérebro tem um peso aproximado de 1,5 kg. Se vocês pararem para pensar, isso representa somente de 2% a 3% da nossa massa corporal. O que seria muito pouco em relação ao tanto que a gente pesa. E o que é mais interessante é que o nosso cérebro sozinho consome cerca de 25% da nossa energia corporal. Ou seja, de tudo que a gente come, 25% da energia vai para o nosso cérebro. Um exemplo bem simples aqui, numa dieta de uma pessoa normal, que ingere 2.000 kcal por dia, 500 kcal vão somente para o cérebro. E ao contrário do que se pensa, muita gente pensa que o nosso cérebro tem 100 bilhões de neurônios. Graças a nossa pesquisadora Suzana Herculano, hoje nós sabemos que o nosso cérebro tem 86 bilhões de neurônios. E quem que estuda o cérebro? Então, o pessoal que estuda o cérebro são os neurocientistas. Então, pela próxima meia hora, todos os senhores e as senhoras serão neurocientistas, porque vocês estarão aqui estudando o cérebro. Certo? E não somente o cérebro, mas os neurocientistas estudam o sistema nervoso. Então, vocês sabem que o sistema nervoso central é dividido em encéfalo e medula espinhal. E o sistema nervoso periférico compõe os nossos nervos. E quais as funções do cérebro? Então, existem inúmeras funções do nosso cérebro. Eu vou destacar algumas aqui para vocês, para mostrar o quão importante que essa estrutura é para o nosso corpo e para as nossas relações interpessoais. Então, o que essa figura aqui está mostrando é o nosso cérebro. Essa aqui seria a parte anterior, onde estariam os olhos. E essa aqui é a parte posterior, onde estaria a nossa nuca. Certo? Então, o cérebro pode ser dividido em diversas porções. E essa figura aqui mostra o lobo frontal, o lobo parietal, o lobo occipital, o lobo temporal e o cerebelo. Então, cada uma dessas regiões tem determinada importância. Então, por exemplo, o lobo frontal tem papel na solução de problemas. Ou seja, você está jogando videogame, vai ter o lobo frontal ali que está trabalhando para solucionar problemas. Então, você está resolvendo em uma palavra cruzada. Tudo faz parte do nosso lobo frontal. Também é responsável por pensamento criativo e pela personalidade. Então, todas essas funções estão atribuídas ao nosso lobo frontal. O lobo parietal seria responsável pela leitura. Então, quando você está lendo um livro, você está vendo um filme, lendo a legenda. E também pela compreensão. O lobo occipital seria responsável pela nossa visão. O lobo temporal, pela memória. Então, vocês vão chegar em casa agora e vão lembrar de tudo que eu falei aqui. Esse é o lobo temporal que está trabalhando agora. O cerebelo, responsável por equilíbrio e coordenação motora. E tem uma outra estrutura que eu ainda não falei. Que são os núcleos da base. Os núcleos da base são especificamente relacionados com o controle motor. E é desse grupo de estruturas que eu vou estar falando principalmente nessa aula. Alguém sabe por que eu vou estar falando principalmente dos núcleos da base? Os núcleos da base estão no plural porque eles são conjuntos de estruturas envolvidas com o controle motor. E nós vamos ver que ali nos núcleos da base existe uma estrutura específica que é responsável por causar a doença de Parkinson. Alguém saber o nome dessa estrutura para adiantar? Substância negra compacta. Muito bom. Existem duas substâncias negras. A reticulada e a compacta. A substância negra compacta é a responsável por causar a doença de Parkinson. Então aqui tem um filmezinho para mostrar para vocês em 3D como que esse grupo de estruturas encontram-se lá no meio do nosso cérebro. Vocês podem ver todas essas estruturas coloridas aí fazem parte dos núcleos da base. E como eu falei para vocês, eu vou estar falando da substância negra compacta. Essa estrutura bem pequenininha aqui, localizada na base do mesencefalo. Então o mesencefalo, isso aqui seria o nosso mesencefalo, mostrando a substância negra compacta. E ela chama a negra por um motivo, ela realmente é escura. Essas células possuem um pigmento, a melanina, e esse pigmento dá essa coloração escura a esses neurônios. E olha só que legal. Alguém já falou que a substância negra compacta é responsável por causar os sintomas da doença de Parkinson. Então vocês podem ver aqui uma secção histológica mostrando a substância negra compacta em um indivíduo normal. E aqui no indivíduo parkinsoniano. Qual é a diferença dessas duas fotografias? E que alguém consegue apontar uma diferença? Exatamente. Exatamente. Vocês podem ver aqui que nessa secção de um indivíduo parkinsoniano, a substância negra tem um tom mais claro. O que isso significa? Ela é uma reguladora, mas o que aconteceu especificamente ali? Ela é uma reguladora, mas ela é uma reguladora, mas o que aconteceu em um indivíduo parkinsoniano? Ela é uma reguladora, mas o que aconteceu em um indivíduo parkinsoniano? Ela é uma reguladora, mas o que aconteceu em um indivíduo parkinsoniano? Então, essa seria uma característica patológica da doença de Parkinson. A morte das células dopaminérgicas da substância negra compacta. E eu não sei se vocês já observaram um paciente com a doença de Parkinson. Eu vou mostrar o vídeo aqui. E vocês vão observar quatro sintomas principais. São os sintomas que acometem pacientes parkinsonianos. Que é a bradicinesia, ou lentidão de movimentos. Então, não sei se alguém aqui já entrou numa piscina e tentou andar rápido dentro da água. Vocês vão andar muito devagar. É exatamente isso que acontece com o paciente parkinsoniano. Ele tem uma bradicinesia, uma lentidão, uma lentificação dos movimentos. Uma outra característica muito importante, os portadores da doença de Parkinson, é o tremor de repouso. Não é simplesmente qualquer tremor. O paciente com a doença de Parkinson, quando ele está sentado fazendo alguma outra atividade, ele geralmente apresenta um tremor de repouso. E aí, quando ele se mexe, esse tremor passa. Então, não é qualquer tremor. É um tremor de repouso. Esse é um termo clínico. Uma outra característica é a rigidez. Então, o paciente parkinsoniano não consegue executar movimentos fluidos. Então, quando ele vai fazer um movimento assim, ele não consegue ter essa fluidez. Ele vai fazer aos poucos. E, finalmente, a instabilidade postural. Vocês podem observar que o paciente parkinsoniano, ele geralmente está curvado. Ele apresenta uma curvatura. Está curvado para frente. E ele apresenta uma instabilidade postural. Então, vamos ver se vocês conseguem identificar algum desses sintomas nesse vídeo. Então, esse aqui é um paciente parkinsoniano tentando executar o movimento. Então, o que vocês podem ver, logo de início, é a bradicinesia. Essa lentidão de movimentos, ele não consegue andar. Essa rigidez, o movimento não é fluido. Se vocês observarem, ele tem essa postura curvada. Aqui vai ser muito difícil observar o termônio de repouso. Mas vocês podem ver três dos quatro principais sintomas motores da doença de parkinson. E, chamo a doença de parkinson, porque quem descreveu a doença de parkinson foi James Parkinson. James Parkinson, um inglês, ele descreveu várias coisas, trabalhou, inclusive, com paleontologia. Ele tem descrições paleontólogas. Acho que é esse o termo correto. E, em 1817, ele publicou esse manuscrito falando sobre a doença de parkinson. Então, o que ele descreve são movimentos e voluntários trêmulos, vocês viram no filme, com força muscular diminuída, em partes não ativas, mesmo quando suportadas. Então, por exemplo, o paciente, ele não tem força para caminhar, ele não tem força para se sustentar. Com uma propensão de curvatura do tronco para frente, isso vocês viram também no filme. E ele descreve que os sentidos e o intelecto permanecem intactos. Então, essa foi a primeira descrição da doença de parkinson. Hoje nós sabemos, ele acertou tudo, mas hoje nós sabemos que o intelecto pode estar, sim, comprometido em pacientes parkinsonianos. E vocês já devem saber qual que seria a molécula mais importante que participa do controle motor aí na doença de parkinson. Quando eu digo molécula, eu estou falando de neurotransmissor. Alguém sabe qual que é esse neurotransmissor? Dopamina, exatamente. Então, a dopamina é um doce, se não o mais importante, neurotransmissor para o controle motor. Então, eu vou colocar aqui na lousa o que a gente viu até agora, para vocês lembrarem, deixar alguns termos aqui para que todo mundo possa acompanhar na aula. Então, alguém lembra qual que é o conjunto de núcleos responsáveis pelo controle motor? Núcleos da base. Dentre os núcleos da base, qual que é a estrutura que está relacionada com a doença de parkinson? Parkinson compacta. Obrigado. Então, substância negra compacta. E o que acontece na doença de parkinson com essas células? Elas morrem. Alguém lembra algum sintoma da doença de parkinson? Rigidez. Tremor de repouso. Instabilidade. Postural. E bradicinesia. Exatamente. Muito bom. Então, até agora, isso seria a primeira parte importante da aula. Alguns conceitos fisiológicos e farmacológicos que vocês estão aprendendo. Então, vamos dar continuidade. E eu acabei de mostrar a dopamina aqui. E o primeiro grande estudioso da dopamina foi esse cara aí, Arvid Carlson. Ele foi a primeira pessoa a descrever a dopamina como um neurotransmissor no sistema nervoso central. Então, antigamente, sabia-se da presença da dopamina, mas acreditava-se que a dopamina era apenas um metabólito intermediário na síntese de noradrenalina e norepinefrina. E ele foi o primeiro a descrever que não, que a dopamina não é simplesmente um metabólito, ela é sim um neurotransmissor importantíssimo para o controle motor. E essa descoberta foi tão importante que, em 2000, ele, juntamente com outros dois pesquisadores, foram graciados com o prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina pelas descobertas relacionadas à dopamina e a transdução de sinal no sistema nervoso central. Mas, a gente está falando de dopamina. Vocês já pararam para pensar o que seria a dopamina? O que ela é? Exatamente, o neurotransmissor. Mas o que é um neurotransmissor? Como? Que atua a intrasinapse. Exatamente. Vou estar falando disso mais para frente. E qual seria o papel da dopamina no neurônio? O que ela faz? Alguém quer arriscar? Exatamente, ela serve para transmitir a informação. E como que vai ocorrer a liberação de dopamina? Ela está lá, ela serve para alguma coisa, mas ela tem que ser liberada. Ela não simplesmente pode ficar lá na fenda sináptica o tempo todo. Eu vou estar falando, ela vai ser liberada mediante potenciais de ação. Está ok? Então, vamos começar a detalhar essas três perguntas. Então, o que seria a dopamina? Já foi falado. A dopamina, como a serotonina, a cetiocolina, o glutamato, o GABA, é um neurotransmissor. Então, essa aqui é uma foto de uma sinapse. E a dopamina vai atuar transmitindo informações nervosas de um neurônio para outro. Está ok? Funções da dopamina. Coloquei algumas aqui, importantes para a gente hoje. Memória. Vocês vão ter que lembrar da aula. Atenção. Vocês estão prestando atenção agora. Vocês estão recrutando dopamina no seu sistema nervoso central. Exatamente. A gente pode ter alguma relação. Exatamente. Inclusive, para a memória motora em si. Existe não só essa memória da gente lembrar do que a gente comeu agora na hora do almoço, ou então que a gente tomou no café da manhã. Existe uma memória motora. Então, existem programas motores que estão armazenados lá no nosso cérebro. E é exatamente isso que os núcleos da base, juntamente com a dopamina, fazem. Eles recrutam essas memórias motoras guardadas para desempenhar funções como agora vocês estão escrevendo. Então, já existe um programinha motor lá para escrever o A. Existe um outro programa motor para escrever o B. É exatamente isso que os núcleos da base estão fazendo. Estão recrutando programas motores adequados para vocês fazerem determinada atividade. Exatamente. Algumas pessoas comparam como um sistema de computadores, porque ele é recrutado, ele passa a informação e o programa é executado. Então, ele está sempre transmitindo informações. Está ok? E, para a gente aqui, o importante hoje, a dopamina é importante na doença de Parkinson. Está ok? E qual que seria o papel da dopamina do neurônio? Então, quem lembra o que é um neurônio? Então, está aqui a foto do neurônio. Três principais componentes do neurônio. Corpo celular, os dendritos e o axônio. Está ok? Então, esse é um neurônio. Esse é um outro neurônio. E aqui eu estou colocando uma sinapse. Então, para que serve uma sinapse? Você já tinha comentado. Ela serve exatamente para transmitir informações de um neurônio ao outro. Então, quando a gente utiliza termos fisiológicos e farmacológicos, a gente gosta de falar do terminal pré-sináptico, que é de onde é liberado o neurotransmissor, e o terminal pós-sináptico, que é onde o neurotransmissor vai atuar. E quando a gente fala de sinapse, existe um contato entre esse neurônio e outro? Eles se tocam? Não. Exatamente, eles não se tocam. E é exatamente aí que entra a dopamina. A dopamina, uma vez que eles não se tocam, ela precisa sair de um neurônio e encontrar outro neurônio. Então, a resposta para essa pergunta é que a dopamina é responsável por transmitir informações de um neurônio ao outro. E quando eu falo de dopamina, esses são conceitos básicos. Isso também vale para a serotonina, para a GABA, para a glutamato. Então, vocês podem ir colocando na lista de vocês, que vocês já sabem o funcionamento de vários outros neurotransmissores. E quando eu coloco dois neurônios aqui, nós sabemos que isso ocorre com centenas de milhares de neurônios, e existem centenas de milhares de sinapses ocorrendo ao mesmo tempo. E, finalmente, como que ocorre essa liberação de dopamina? Então, como eu já disse, existe um potencial de ação. Esse potencial de ação que vai informar ao neurônio que ele deve liberar a dopamina. Então, a chegada do potencial de ação vai fazer com que a dopamina seja liberada na fenda sináptica. Então, essa figura aqui mostra, seria um aumento daquela figura ali. Esse seria o neurônio pré-sináptico, aquele primeiro neurônio. E esse aqui seria o neurônio pós-sináptico. Então, chegou o potencial de ação, vocês podem ver toda essa atividade elétrica aqui. E a dopamina é armazenada em vesículas sinápticas. Então, quando essa informação elétrica passa pelo neurônio, a dopamina é, então, liberada na fenda sináptica. E ela vai passar essa informação para o próximo neurônio. Então, pessoal, olha que legal. O que a gente tem aqui? Não parece, mas o que a gente tem são dois neurônios. O que eu estou mostrando aqui é um neurônio pré-sináptico. E ali é um neurônio pós-sináptico. Então, a informação tem que sair daqui e chegar nesse neurônio. Tá ok? Só que, olha que interessante, tem um vazio aqui. Isso daí é a sinapse. Então, como já foi dito, esses neurônios não se tocam. Então, o que tem que acontecer para a dopamina ser liberada e chegar naquele outro neurônio? Tem um potencial de ação. Tá ok? Então, esse potencial de ação vai passar por todo o axônio e vai, então, liberar a dopamina para o próximo neurônio. Pode ir. Então, a dopamina vai ser liberada e vai atuar nos receptores de dopamina no terminal pós-sináptico. Tá claro, pessoal? Exatamente assim que acontece a transmissão da informação. E o que acontece na doença de Parkinson? Esses neurônios morrem. Então, eles... Você morreu. Você tem que ir para lá. Então, na doença de Parkinson, esses neurônios não existem mais. Então, como que essa informação motor, essa informação dopaminérgica, chega naquele neurônio? Ela não chega. E é exatamente por isso que todos aqueles sintomas motores acontecem. Não existe um controle motor fino de liberação de dopamina que vai chegar naquele neurônio e vai desempenhar o controle motor. E existe tratamento para a doença de Parkinson? Existe. Existe tratamento, sim. E é exatamente aí que vai agir o tratamento. Hoje, a farmacologia busca alternativas de suprir essa ausência de neurônio para chegar no neurônio que tem um receptor dopaminérgico e entregar a dopamina de uma maneira que a gente chama que é não fisiológica. Então, a farmacologia vai atuar diretamente nos neurônios pós-sinápticos, entregando dopamina de uma maneira não controlada, de uma maneira não fisiológica. E é exatamente assim que ocorre a farmacologia de um dos principais tratamentos da doença de Parkinson. E o composto utilizado para esse tratamento é a Vodopa. Gente, obrigado. Obrigado. Continuar. Falando agora da Levodopa. Então, só para... Deve ter ficado bem claro que a gente viu aqui que esses neurônios morrem e a informação não passa daqui para cá. Está ok? Exatamente essa é a grande pergunta de um milhão de dólares. Quem descobrir essa resposta vai, então, saber por que a doença de Parkinson ocorre. Existem causas genéticas que podem originar a doença de Parkinson. Alguns autores dizem que é uma doença que ocorre simplesmente com o fato de a gente envelhecer. Então, seria uma degeneração espontânea desses neurônios. Ela pode ser causada por pesticidas, por exemplo, substâncias químicas. Mas ninguém sabe a causa específica. É uma doença que não tem cura. E eu estou falando para vocês do tratamento. É porque ela é tratável. Mas se o tratamento é limitado, após alguns anos vão surgir efeitos colaterais. Mas ele existe sim. E esse cara aqui, Jorge Cotias, um americano que vive em Nova York. Ele foi o primeiro a administrar a Levodopa para pacientes parkinsonianos. Então, o que ele fez foi exatamente isso que eu mostrei aí para vocês. Ele utilizou um composto que, quando no sistema nervoso central, é convertido em dopamina. Então, aquela L-dopa nada mais é do que um precursor de dopamina. Então, olha, a Levodopa é o precursor. Ela vai ser convertida em... Em dopamina, por uma enzima que chama... Dopa descorboxilase. Tá ok? Então, ela vai suprir... Essa falta de dopamina. Ela vai levar o Dopa a sintetizar a partir de um aminoácido. Mas como essas células morrem, isso aí passa a não existir mais. Exatamente. Eu estou falando em condições fisiológicas e não fisiológicas, exatamente isso. O nosso organismo, ele está sintetizando isso daí normalmente. Agora, quando essa célula morre, a gente não vai ter mais. E... Quem tiver curiosidade, for olhar o trabalho original do Cotias, ele mostra aqui um paciente parkinsoniano. Isso, na verdade, é a escrita de um paciente parkinsoniano antes da tomada de Levodopa. E aqui, o mesmo paciente depois de ter ingerido a Levodopa. Alguém consegue, a olho nu, apontar alguma diferença entre essas duas escritas? Exatamente. Exatamente. Ele tem uma fluidez de movimento, no segundo caso. E no primeiro caso, ele tem um tremor. E fica mais interessante, não sei se vocês lembram lá do primeiro vídeo que eu mostrei. Aqui, o paciente parkinsoniano com aquelas quatro características motoras que eu mostrei para vocês. Isso antes da Levodopa, antes do tratamento, mostrando... O que eu quero mostrar com esse vídeo é que a ausência de dopamina é capaz de gerar uma série de alterações motoras. E esse mesmo paciente, depois da tomada de Levodopa, veja que ele consegue caminhar normalmente. É exatamente isso que ocorre. É impressionante. E... E quando o paciente inicia um tratamento com Levodopa, ele entra numa fase chamada de lua de mel. E ele fica nessa fase durante os cinco primeiros anos. Ele responde muito bem ao tratamento. Mas é claro que com a progressão da doença, e com o passar dos anos de ingestão da Levodopa, uma série de efeitos colaterais começam a surgir, limitando esse tratamento. Eu não vou estar entrando muito em detalhes em como que isso acontece, mas esse é especificamente o alvo da minha linha de pesquisa. A gente pode conversar depois sobre isso. O que eu faço é especificamente estudar esses efeitos colaterais que ocorrem depois do tratamento dos pacientes parkinsonianos com a Levodopa, para tentar evitar ou diminuir o surgimento desses efeitos colaterais. Então qual é a ideia desse trabalho? A gente sabe que a doença de parkinson não tem cura. E os pacientes parkinsonianos têm uma média de vida de 20 anos. Ou seja, a partir do momento que ele descobre que ele tem a doença, ele vai viver por mais 20 anos. E esse tratamento, essa Levodopa terapia, é, se não o principal tratamento da doença de parkinson. Só que os pacientes começam a apresentar efeitos colaterais durante 5 anos, e a porcentagem de pacientes com efeitos colaterais que estão tomando Levodopa por 10 anos, chega a 90%. Então se você parar para pensar que um paciente parkinsoniano tratado com Levodopa por 10 anos, ele vai viver mais 10 anos com esses efeitos colaterais. Então isso é uma coisa muito importante a ser estudada. E é exatamente esse tema que eu tenho estudado. Se uma pessoa descobre que tem um parkinson depois de um bom tempo, ela consegue ter o mesmo tratamento? Ou tem um outro mais específico? É uma boa pergunta. E sim, existem tratamentos farmacológicos adequados para cada etapa da doença. Então, numa fase inicial da doença, opta-se por administrar medicamentos que vão impedir que a Levodopa e que a Lidopa sejam degradadas e que vão aumentar a disponibilidade de dopamina. Conforme a doença avança, opta-se pela Levodopa. A doença avança um pouquinho mais, a Levodopa, mais outros fármacos que são, como por exemplo, agonistas de receptores dopaminérgicos. E aí chega na quarta fase, que seria o parkinsonismo severo, se nenhum desses tratamentos adiantar, opta-se pela cirurgia. Vocês já ouviram falar de estimulação cerebral profunda, ou paleidotomia. Então, essa seria cirurgia que pode funcionar em alguns casos e em outros casos não. Mas isso é uma excelente pergunta. Isso vai depender do estágio da doença que o paciente se encontra. Eu já ouvi falar que a maconha pode ajudar no tratamento do parkinson. Se isso for verdade, como que ocorre para a melhora dessa doença? O que se tem estudado muito hoje em dia é o efeito dos canabidióis no controle motor, na doença de parkinson. E pode ser que esses compostos que estão presentes na planta da maconha, assim como vários outros compostos, venham sim a atuar na melhora do controle motor. E eles atuariam farmacologicamente de diversas maneiras, interagindo, como eu tinha mostrado aqui, com receptores de dopamina, ou então com a liberação de dopamina, ou então com a liberação de outros neurotransmissores que são importantes para a resposta motora. Então, seria, na verdade, interagindo com outros neurotransmissores. Existe uma ordem para, tipo, os sintomas da doença aparecerem ou pode aparecer qualquer uma em qualquer hora? Seria uma pergunta mais clínica. Eu sou biólogo, eu vou responder aquilo que eu sei. Nem sempre todos os sintomas aparecem no paciente parkinsoniano. Já estou saindo um pouco da minha área, mas o diagnóstico deve incluir no mínimo dois daqueles sintomas que eu mostrei. E eles podem aparecer em somente um lado do corpo ou somente outro lado do corpo. Então, é uma coisa bem complexa. Não é tão... Quando a pessoa descobre que tem o Parkinson... A doença do Parkinson, ela está fazendo tratamento, ela tem mais chance de viver mais tempo ou só os 20 anos? Depende. O tratamento é para proporcionar uma melhor qualidade de vida ao paciente. Eu acho que isso não vai interferir na expectativa de vida que aquele paciente vem a ter. Então, a resposta para a sua pergunta seria talvez não. Você apresentou que o primeiro... Eu acredito que era um médico que descreveu a doença em 1817, se não me engano. Mas a minha pergunta é, antes disso as pessoas também tinham Parkinson. E isso era observado. O que eles atribuíam? Outras doenças? Ou como que era tratado isso antes da descrição formal da doença? Olha, é uma pergunta bem interessante. Eu não cheguei a ler sobre isso. Eu li esse livro. Eles simplesmente descrevem os pacientes, os casos, na verdade, como distúrbios motores. E eles não tinham nenhuma ferramenta para tratar isso. Mas sim, já existia. Já existia. Quanto é que a incidência da doença de Parkinson é de 1% na população acima de 55 anos. Mas eu não saberia te dizer exatamente. Mas eu vou pesquisar. Obrigado. A doença de Parkinson, ela é desenvolvida com o tempo ou ela é uma doença genética? Ela pode ser uma doença genética e ela também pode aparecer em indivíduos idosos. Então, pode ter as duas causas. Ainda não se sabe exatamente como que ela ocorre, nem porquê. O córtex tem uma área motora também, que é diferente do núcleo de base. Então, eu fico pensando, se um pugilista que começa a tremer muito no fim da vida é uma lesão nessa área motora ou no núcleo de base? Tem algum estudo sobre isso? Pode ser ou uma ou outra. A gente pode desenvolver um Parkinsonismo induzido por uma lesão, por exemplo. E todos aqueles sintomas englobam o Parkinsonismo. Então, você pode ter um Parkinsonismo que não seja doença de Parkinson, seja uma alteração motora. E a pergunta é interessante porque o Mohamed Ali, ele tinha doença de Parkinson, ele era pugilista. Então, pode ser que sim, que exista uma relação. Mas ainda não se sabe. Eu já ouvi falar que pessoas que bebem muito no fim da vida, ou quando está mais velho, por exemplo, ele acaba tendo esse problema motor, que não é Parkinson, a doença, mas que é esse problema motor. É também por causa dessa falta da chegada da dopamina, ou o senhor não sabe? Pode ser qualquer outra coisa. O álcool vai atuar em tudo quanto é sistema neurotransmissor no nosso sistema nervoso central e pode causar tudo quanto é tipo de efeito colateral, inclusive degeneração. Então, isso pode estar associado com uma perda de massa cinzenta em alguma outra região do cérebro, por exemplo. Entendo. Já beber não é bom. Você só encontra os efeitos do Parkinson quando você tem morte neuronal nos núcleos da base, ou você também encontra quando, por exemplo, os receptores dopaminérgicos têm alguma condição anômala, não sei, e você não consegue ter esses receptores ideais? O Parkinson pode ocorrer com algumas drogas, como, por exemplo, antagonistas de receptores dopaminérgicos do tipo D2, como é o caso do aloperidol. Então, você vai tomar essa droga, ela vai bloquear esses receptores, ou você vai desenvolver um Parkinsonismo momentâneo? Então, ela... Mas, seria essa a sua pergunta? Ela estaria relacionada... Ou você poderia, sim, atuar em receptores dopaminérgicos para induzir o Parkinson? Mas, aqui, especificamente, ela acontece por causa da morte da célula. Respondi a sua pergunta, era isso, mais ou menos? E alguém sabe como que a gente estuda a doença de Parkinson, que não seja impaciente? Em ratos, exatamente. Como? Sabiam que é possível induzir Parkinson experimental em ratos? Exatamente. Exatamente. É possível fazer uma cirurgia, microinjetar uma neurotoxina muito semelhante à dopamina, e essa neurotoxina vai, então, matar todos esses neurônios dopaminérgicos, e você tem um modelo experimental da doença de Parkinson, por exemplo. Que é isso que a gente estuda aqui no laboratório. A gente utiliza o rato como modelo experimental, causa a doença de Parkinson nele, faz todo o tratamento com a levodopa, e aí estudamos maneiras farmacológicas de se evitar os efeitos colaterais. Ele tem uma semelhança funcional muito próxima à nossa, inclusive. Então, o sistema dopaminérgico de um rato vai funcionar exatamente igual ao seu, por exemplo. O que acontece ali dentro do neurônio é muito similar. Então, existem modelos da doença de Parkinson e em peixe, aquele zebrafish. Então, o pessoal, vai tudo depender da pergunta do pesquisador. Então, o que a gente tem que fazer é adequar a nossa pergunta experimental ao modelo animal que a gente está utilizando. Então, no meu caso, por exemplo, a minha pergunta experimental é o que acontece quando eu tenho um parkinsonismo severo. Então, no meu modelo experimental, vou ter que ter uma lesão muito severa, muito grave daquelas células dopaminérgicas. Se minha pergunta fosse o que acontece no estágio inicial da doença de Parkinson, eu teria que originar um modelo que tenha uma lesão parcial daquelas fibras dopaminérgicas. Mas, respondendo a essa pergunta, o que acontece é que tanto a gente quanto o rato vai ter uma via negrostetal, uma via dopaminérgica, esses sistemas vão funcionar muito parecidas. Por isso que a maioria dos testes clínicos começam em modelos pré-clínicos. Começa em rato, camundongo, cobaia, daí vai para macaco e futuramente em seres humanos. Como foi falado de um aluno que falou que eles usam a maconha como um tratamento para o parkinson, o que acontece depois que esse efeito acaba? O efeito do quê? Da maconha mesmo, no tratamento. Por exemplo, eles usam e, como você disse, é momentâneo. Depois que ele passa, aumenta esse parkinson ou ele diminui? Não, os tratamentos farmacológicos têm certa duração. Eles podem durar de poucos minutos até algumas horas. Mas, nesse caso, ele não vai interferir com a morte ou com a regeneração de neurônios. Então, o paciente vai experimentar uma melhora ou uma piora nos sintomas motores, mas, anatomicamente falando, nada vai acontecer a nível de nascer ou morrer células. Isso não só para, caso venha a surgir algum tratamento com derivados da maconha, mas com a farmacologia dopaminérgica para a doença de parkinson. A L-dopa se transforma em dopamina, que você tinha dito. Mas, como você tinha dito lá, o Theo usando o exemplo, um dos neurônios morreu. Como que, mesmo que tenha dopamina, não vai ter um neurônio para passar? Então, como que a L-dopa vai funcionar? Exatamente. Isso daí é uma pergunta muito discutida em artigos científicos atualmente. O que a gente sabe é que, nos estágios iniciais da doença, quem vai usar essa L-dopa são os neurônios remanescentes. Então, é uma doença neurodegenerativa progressiva. Então, as células vão morrendo com o passar dos anos. Então, em uma fase inicial intermediária da doença, ainda existem alguns neurônios dopaminérgicos remanescentes. E esses neurônios remanescentes vão captar a L-dopa, converter em dopamina e liberar essa dopamina em uma quantidade maior. Existem outros fármacos que podem ser associados para impedir que essa dopamina seja degradada no terminal sináptico e permaneça ali por mais tempo, atuando de maneira que a gente quer para reverter a resposta motora. Agora, a sua pergunta é o que acontece quando todos esses neurônios dopaminérgicos morrem? Então, o que a literatura acredita, e isso eu já estou falando de uma literatura bem recente, é que existem terminais serotoninérgicos no estriado, que é uma outra estrutura dos núcleos da base relacionados ao controle motor. E a L-dopa seria convertida em dopamina dentro desses neurônios serotoninérgicos como um falso neurotransmissor. Exatamente, exatamente. Só que como não existe um controle específico, porque a dopamina está sendo agora liberada por um neurônio serotonérgico, não vai ter controle e vão surgir efeitos colaterais. Mas é muito atual essa pergunta, inclusive trabalhos muito recentes. Então, o paciente, ele vem a falecer com outros sintomas e não da doença. Também, o paciente parkinsoniano vai apresentar distúrbios do sono, distúrbios gastrointestinais, problemas de memória. Que apresenta outras doenças. Ele não vem a falecer diretamente do Parkinson. Exatamente, exatamente. O que eu estou falando aqui é especificamente do controle motor. Muito obrigado por fazer essa pergunta, porque muita gente pensa que a doença de Parkinson é somente uma doença que afeta o nosso controle motor. E a gente sabe que não é isso. O paciente parkinsoniano vai ter alterações, principalmente alterações do sono REM. Ele vai acordar muitas vezes à noite e vai apresentar muita solunilência durante o dia. Ele vai ter problemas gastrointestinais. Exato. Tanto ao paciente quanto ao cuidador. Por acaso, a fisioterapia ajuda quando tem aquele movimento sequente nos braços? A fisioterapia, sim. A fisioterapia, qualquer prática de esporte, isso está descrito que é benéfico para o portador da doença de Parkinson. A gente está falando dos modelos que são utilizados para estudar o Parkinson. Você citou o zebrafish e o rato. Está muito forte o crescimento dessa questão da bioética, de se substituir modelos animais, porque a gente causaria algum tipo de sofrimento para fazer isso. Então tem se sintetizado tecidos, partes biológicas ou culturas de células e tudo. No caso do cérebro, que é algo bastante complexo, toda a interação e tudo, existe algum tipo de tratamento alternativo? Ou se não existir, você acha que num futuro próximo vai ser possível fazer? Como que você vê essa questão? É uma questão bem complicada. E eu acho que sim. Eu acho que no futuro virão novos tratamentos. O que a gente espera, existe aí tratamentos com nanopartículas que você pode direcionar, essas nanopartículas especificamente para aquela estrutura alvo. Então, novas abordagens farmacológicas, estimulação transcraniana. Você poderia estimular determinadas estruturas com alguns tipos de eletrodos para sincronizar ou dessincronizar determinadas áreas do nosso sistema nervoso central. E sim, sim, eu acredito que sim. Você disse que uma das teorias do Parkinson é a idade, conforme a pessoa vai ficando mais velha. Então, por exemplo, uma criança pode ter Parkinson? Não diria especificamente uma criança, mas existem casos da doença de Parkinson em indivíduos mais jovens. Isso sim está descrito. Indivíduos mais jovens têm a doença de Parkinson. Agora, eu nunca fui olhar se uma criança já teve doença de Parkinson. Seria uma coisa que poderia ser encontrada facilmente em uma pesquisa no PubMed, na internet. Mas existem casos em jovens de doença de Parkinson. Eu queria agradecer ao professor Fernando. Foi muito legal essa palestra e também o bate-papo que rolou depois. Por favor, uma passada de palmas. Eu queria agradecer o convite. Eu queria agradecer o pessoal que todo mundo prestou atenção. Gostei bastante das perguntas. Algumas perguntas de nível de pós-graduação. E eu não estou mentindo. São perguntas que a gente está acostumado a ver em defesa de mestrado, doutorado. E obrigado pela atenção e pelo convite novamente. Tchau, gente! Tchau, gente! Tchau, gente! Legenda Adriana Zanotto